Pra galera que curte Aventura Off-Road, uma programação imperdível, é a Expedição Mitsubishi Inverno, que terá 1.900 quilômetros pela Cordilheira dos Andes, na Argentina. Quem gosta de aventura tem uma interessante oportunidade de participar da Expedição Mitsubishi de Inverno, que agora vai explorar a Cordilheira dos Andes, na Argentina. Os aventureiros vão percorrer cerca de 1.900 quilômetros, passando por um roteiro de belas paisagens, mas com inúmeras dificuldades nas trilhas escolhidas, que darão o molho que os amantes do Off-Road tanto procuram e gostam. Os organizadores da Expedição prepararam 5 saídas no mês de julho, e os participantes vão enfrentar o desafio pilotando picapes L200 Triton, preparadas especialmente para enfrentar os obstáculos. A Expedição Mitsubishi de Inverno terá um roteiro de 7 dias, partindo de Mendonça ou Tucumã, na Argentina, e cruzando a Cordilheira dos Andes. Em cada viagem, o percurso terá cerca de 1.900 quilômetros, passando por diversos pontos turísticos e parques nacionais, como Aconcagua, Ixinco Alasco, Talampaia e Costa de Porto Zuelo. Uma equipe especializada acompanhará a Expedição o tempo todo, dando suporte para que as pessoas não precisem se preocupar com os veículos nem com as trilhas escolhidas. No roteiro, os aventureiros passarão pelas cidades de Mendoza, San Juan, Vila Unión, Aimogasta e Tucumã.